Boa tarde amigos, 16 de dezembro, não sei que horas são e chegou a minha encomenda, meu carregador e minhas duas outras baterias efast que eu pedi para o vendedor para serem com selo e o pacote ainda está lacrado, veremos se elas serão com selo ou não e vocês vão ser testemunhas. Eu risquei os dados todos para preservar a privacidade de cada um, acho correto isso, mesmo que elas não sejam com selo eu não vou dar uma de barato com ele, então vamos lá, vamos começar esfaqueando a caixa. Pronto, aqui está, muito plástico bolha, o meu Nightcore Interdient Charger, Porque é muita bateria para carregar, e aqui estão as baterias, vamos ver se elas estão com selo ou não, aqui parece que está mais fácil de abrir. Opa, perfeito, do jeito que tinha que ser, vou dar um zoom até para vocês conseguirem ver. Esse é o selo que demarca e fecha o original. Vamos ver a outra. Aqui não dá, aqui dá. Outra é a bateria com selo. Agora eu posso dizer, o nome da loja é em poriovaper.com Uma loja recomendadíssima, isso eu vou saber depois que eu testar o carregador, né. Vamos ver se o carregador está em boas condições. Aqui você vê todas as características do carregador. E é isso aí, por enquanto é isso. Depois um teste com as baterias, com o selo, para ver a sua performance. Tá bom pessoal? Deixa eu botar um óculos aqui para mandar um abraço para vocês. Um abraço, fiquem na paz de Deus. Muita paz nos seus corações. Vaping, rock'n'roll e coca-cola. Fé em Deus que ele é justo.